É, acontece essas coisinhas aí. Apareceu uma mensagem aqui para mim, mas é só falando que já está... É, acho que agora ele foi. Ele demora um minutinho aqui, um segundinho aqui. Eu acho que sim. Vê se vocês já estão me ouvindo aí. Ah, sim, sim. É, acontece isso. Isso. Bom, vamos então iniciar? Agora deu certo. É, pessoal, boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas aí, né? Por estar participando do nosso workshop, né? O terceiro workshop em Data Science, né? A UFLA juntamente com a Exalc. E nesse workshop, né? Nós iniciamos ontem, hoje é o segundo dia. E agora nós vamos passar com a palestra, né? A apresentação do Leonardo. Aí, pessoal, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aí, né? Que está nos prestigiando, tá? E agradecer também o Leonardo por estar contribuindo e participando aqui conosco nesse evento. Bom, muito obrigado aí. E aí, então, agora nós vamos passar para a palestra de Data Science e suas aplicações na agricultura moderna, tá? E aí nós temos, então, a palestra do Leonardo, Leonardo Azevedo Peixoto. O Leonardo, ele é engenheiro agrônomo, né? Formado aí no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é mestre em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. E é doutor em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa, tá? Pós-doutorado em Genética e Melhoramento pela Federal de Viçosa. E ocupou aí o cargo de Data Science, especialista na Estudos em Genética e Melhoramento da Universidade Federal de Viçosa, o Gen Melhor, né? E aí, atualmente, ele tem experiência, né? Em Estatística Genômica, Simulação, Redes Neurais, Genética Quantitativa, Mapeamento por Marcadores Moleculares e Seleção Genômica. Possui experiência também em programação em R-Python e modelagem estatística nos softwares, né? R, Selegem, Genes e R-Bio. Pessoal, então, agradecendo mais uma vez o Leonardo. Desculpa aí, Leonardo, se eu tiver alguma coisa também, se você quiser complementar, se apresentar melhor aí, fique à vontade. Obrigado mais uma vez aí por ter aceitado esse convite e estar contribuindo aqui conosco nessa palestra, né? Fique à vontade agora para apresentar. Beleza, bom, primeiramente, pessoal, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do professor Paulo Henrique. É sempre um prazer falar sobre Data Science. Primeiro porque é minha paixão, né? Trabalhar com dados, trabalhar com programação. E também, segundo, né? É muito bom poder passar isso para vocês. E eu vou trazer para vocês uma experiência no setor privado, né? Foi aonde eu... Foi e é onde eu trabalho, né? Atualmente. Então, é um grande prazer estar aqui, né? Num evento organizado por duas das maiores instituições brasileiras, né? Universidade de Lavras e Exalc. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Um instante, pessoal. Aumentar aqui de novo. Agora sim. Bom, o Paulo já me apresentou, né? Então, não vou ficar perdendo tempo aqui, né? Então, eu sou engenheiro agrônomo pela UFIS e mestre doutor em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. Só quero atentar aqui que, quando eu fiz meu mestrado e doutorado, foi principalmente voltado à parte de análise de dados. Não sei se tem alguém de Viçosa aqui fazendo, alguém que conhece a disciplina de Viçosa. Lá tem uma quantidade muito grande de disciplinas na área de análise de dados. E eu fiz pelo menos umas 15 disciplinas nessa área. Eu nunca fui o melhorista de campo. Sempre fui o melhorista que analisava os dados, né? E continuo sendo. Só que hoje atuo não só no melhoramento, mas em outras áreas. Bom, quando eu saí de Viçosa, eu fui contratado pela Monsanto. Na época, ainda era Monsanto, como Data Scientist Specialist. Eu era responsável por toda a parte de análise de dados de um setor da empresa. Esse setor era o desenvolvimento de mercado de toda a América do Sul, na época. Isso incluía principalmente Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que eram os nichos maiores da empresa. Depois, a Monsanto foi comprada pela Bayer, muitos de vocês devem saber disso. Quem é da área agrícola, com certeza, sabe. E aí ampliou o meu trabalho. Antes era a América do Sul, virou a América Latina, e eu tinha uma responsabilidade bem maior. E foi uma época muito bacana, porque eu aprendi muito sobre essa parte de ciência dos dados lá dentro. É claro que eu já sabia a parte estatística. Isso já veio da universidade, das disciplinas, tudo o que eu fiz. Mas dentro da empresa, eu pude verificar outras situações que também eram importantes para a formação de um Data Scientist. E é isso que eu vou passar para vocês aqui hoje. Contar um pouco dessa minha experiência dentro do setor privado, para que ajude vocês, aqueles que querem trabalhar com Data Science, e como é um, vamos dizer, um evento para Data Science, acredito que a maioria de vocês tem interesse em trabalhar nessa área, e o meu objetivo é ajudá-los vocês no que vocês precisam para ir para o setor privado. Bom, mas eu não estou mais na Bayer, em 2020, que eu resolvi deixar a empresa, porque eu já tinha a minha empresa de análise de dados, chamada Analyze, que é o que eu atuo atualmente. Então, hoje eu sou CEO da Analyze, também sou professor, atuo como professor em alguns cursos da empresa. Também sou professor na Agropós, que é uma universidade que oferece cursos online para estudantes, cursos de especialização. Bom, por que eu escolhi o setor privado? Isso talvez é uma das perguntas que vem mais na cabeça de quem trabalha com análise de dados, e o que eu devo escolher? Eu vou para o setor público, vou para o setor privado? Quem está ali, saindo do doutorado, às vezes saindo do mestrado, também fica muito nessa questão sobre qual situação é a melhor para a sua vida, porque é uma decisão, pessoal, e vocês devem tomar muito cuidado. Por quê? Porque pode ser uma decisão sem volta. Não sei se eu posso generalizar, mas na minha área de genética de melhoramento, hoje existe uma necessidade muito grande de currículos extremamente capacitados para entrar no setor público. Então, se você escolhe para o setor privado, fica lá, igual eu já estou, quatro, cinco anos, durante esses quatro, cinco anos, você quase não publica, porque sobra pouco tempo de publicação. Você pode publicar um ou outro artigo, mas não é uma quantidade efetiva. E depois você quer voltar para o público, é muito difícil, porque o seu currículo não vai estar pronto para fazer um concurso, da forma que são os concursos hoje. Pode ser que no futuro mude e a parte de publicação de artigo não seja tão importante, mas do jeito que é hoje, isso é um ponto que vocês devem considerar muito bem. Tá bom? Então, a ida para o setor privado, igual no meu caso, que já tem quase cinco anos, é quase um caminho sem volta. Para eu tentar hoje um concurso público, eu teria que melhorar muito o meu currículo novamente. Antigamente, realmente, eu publicava muito, 10, 12 papers por ano. Hoje eu publico um, dois, às vezes, com algumas parcerias, porque não é o foco do setor privado na maioria das situações. Então, esse é um ponto que vocês devem levar muito em consideração aí, quem quer trabalhar com data science na agricultura e indo para as empresas, para a Bayer, para a Singenta, para a Dow, qualquer uma dessas, ou ir para o setor das universidades, que é excelente também. Bom, então, vamos lá. Uma das coisas que mais me motivava era o desafio. Eu sempre tive problemas, pessoal, para fazer a mesma coisa. E eu acho que muitos de vocês acabam tendo isso também. Nós, a psicologia mostra que as pessoas que gostam muito de números, que é o meu caso, e deve ser o caso de muitos de vocês, têm uma dificuldade um pouco maior de se concentrar e de conseguir fazer a mesma coisa um monte de vezes. E eu tenho esse problema. Eu não gosto de estar fazendo sempre a mesma coisa. Então, para mim, dar aula é muito complexo. Tem pessoas que amam. E, para mim, é difícil. Eu dou, igual eu dou palestra aqui, dou aula dentro da empresa, claro, mas não é aquela mesma aula para seis, sete turmas, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, esse desafio de estar sempre com projetos novos, tendo que fazer entregas, coisas novas, aprendendo coisas novas, isso foi algo que me ajudou muito dentro do setor privado. Porque eu sabia que eu tinha que fazer várias entregas, então, durante o dia, eu tinha que estar trabalhando com várias coisas diferentes, ao mesmo tempo, às vezes, rodando várias análises dentro do meu computador, para que no final do dia ou no final da semana conseguisse entregar todos os resultados. Então, esse desafio é algo que me motiva. E eu acredito que motive a maioria de vocês aqui também. é muito difícil você entrar em uma empresa e falarem que você vai fazer uma única coisa. Não, você vai trabalhar só com isso daqui, só com o machine learning. E foi, né? Quando eu fui contratado, meu chefe falou que eu fui contratado principalmente pela minha experiência com o machine learning. Mas eu demorei uns dois anos dentro da empresa para poder aplicar machine learning na área em que eu trabalhava. porque eles não faziam nem as análises básicas. Então, como que eu ia aplicar machine learning sendo que nem o básico é feito? Não faz um pré-processamento de dados, uma remoção de outlier bem feita, é uma remoção de experimentos, né? No caso lá, eram muitos experimentos. Às vezes, tinha que fazer deleção de experimentos porque tinha alguns que eram muito ruins. Então, eu fui contratado principalmente por causa de machine learning, mas eu tive que atuar muito no processo. antes para poder depois, sim, aplicar metodologias de machine learning. Tá? Então, esse é o grande desafio. Ah, eu tenho um objetivo. Nossa, amo trabalhar com machine learning. Opa, mas eu vou ter que cumprir várias etapas aqui dentro até chegar lá. Porque hoje se fala-se muito, né? Principalmente quando falo em data science, todo mundo já pensa em machine learning. Machine learning não vem do nada, gente. apesar que tem muita gente fazendo dessa forma, né? Aplicando dessa forma. Mas não é assim que funciona. Existem várias etapas para que lá no final a análise de dados escolhida, que pode ser machine learning ou não, seja realizada de uma forma bem sucedida. E eu vou mostrar mais à frente aqui na palestra o que eu chamo de ciclo do experimento e aonde você como data science vai trabalhar na área de agricultura precisa atuar de ATC. Outro ponto importante é o salário. Tá, pessoal? O salário de um data science hoje é muito alto. Ah, Léo, eu já trabalho numa empresa privada e o meu salário é baixo. Claro, em empresas menores o salário talvez não vai ser tão alto. Mas rapidamente você vai crescendo e o seu salário fica muito alto. Eu trabalhei três anos, em torno de três anos aí na Bayer e quando eu entrei na empresa eu ganhava 13 mil, quando eu saí da empresa eu ganhava 15 mil. Fora todos os benefícios, tá? Se juntasse tudo dava praticamente 20 mil reais aí se a gente colocasse todos os benefícios. Então, assim, eu considero um salário desse, não sei para vocês, mas para mim é um salário muito alto pensando em Brasil, né? Se a gente pensar na questão aí de professor, Da carreira, né? De professor, eu acho que 20 mil hoje seria o salário de um titular, né? Se eu não estiver enganado, eu não tenho muita certeza desses números para professor, mas eu acho que é, né? Em torno aí de 20 mil o salário de titular. Então, eu tinha três anos de empresa e já ganhava em torno disso, né? Tem colegas meus que já subiram de cargo, né? Que continuam lá, já subiram de cargo e hoje tem salários muito mais altos que isso. Tá, pessoal? Então, no momento que você vai para a data science, você vai ser um profissional bem remunerado no mercado. É todo mundo que vai conseguir isso? Não é não? Não é não, porque daqui a pouco eu vou falar sobre alguns pontos importantes, onde a maioria das pessoas não consegue ter a combinação desse ponto. A pessoa acha que é um data science, mas na verdade ela não é não. é só uma pessoa que sabe rodar a análise estatística e aí isso é muito diferente de ser um data science. Tá bom? Estabilidade. Bom, aí vocês muitos aqui vão me jogar uma pedra agora, né? Vão falar, Léo, você tá louco, né? Empresa privada não tem estabilidade nenhuma. Você só pode estar brincando com a gente. Mas isso não é verdade. Sabe por que que não é? Porque o número de profissionais hoje no mercado de trabalho para trabalhar com análise de dados e aí eu pego o total. Pode ser o data science, que é o cientista de dados, pode ser o data analytics, que é o analista de dados, e pode ser o data engineer, que é o engenheiro de dados. Aqui na palestra, infelizmente, eu não vou ter tempo de descrever o que cada um deles fazem, mas que às vezes coloca todo mundo como data science, nem na verdade não é, né? O data science, vamos dizer que é o último passo, né? Que é o cara que vai trabalhar com machine learning, vai aplicar metodologias mais avançadas aí de análise, essas coisas. Mas, independente de qual que você escolher, não, você não vai ter instabilidade. Na verdade, é bem estável, porque a empresa não quer perder esse tipo de profissional. quando eu entrei na Monsanto, o pessoal falava, Léo, tomara que você fique muito tempo, porque todos que passaram antes de você ficam um, dois anos, uma coisa melhor e vai embora. Infelizmente, eu não fiquei muito tempo, fiquei só três anos também e fui embora. A pessoa que entrou no meu lugar já está saindo também, quer dizer, eu saí no final de 2020, ela está lá um ano e meio, é uma menina, e ela já está saindo também para coisas novas. Então, assim, tem pouco profissional no mercado, as possibilidades são muito grandes, então a empresa não quer perder o profissional que ela quer de jeito nenhum, porque ela pode ficar muito tempo para arrumar outro. Para vocês terem ideia, eu pedi demissão em junho, eu saí final de setembro, porque eu combinei com eles, falei, não, eu não tenho pressa para sair, eu fico até vocês arrumarem alguém. Para mim, está ok, estou trabalhando de casa, é... não vou para o escritório, naquela época de Covid e tal, e combinando dessa forma, eles ficaram quatro meses para arrumar alguém para o meu lugar, né? E isso eles procurando freneticamente, até me pedindo algumas dicas, tal, porque é difícil achar, o profissional que a empresa precisa é difícil achar, você acha um monte de gente, igual eu falei, que acha que é um data science, mas na hora que você vai para a entrevista, vai para uma prova prática, aí já foi tudo por água abaixo, né? Bom, então, agora eu vou falar aqui para vocês o que a empresa privada espera de um analista barra cientista de dados, né? Que aí eu vou colocar os dois no mesmo, no mesmo patamar aí, tá? Então, tem algumas coisas, gente, que você tem que ter se você quer trabalhar numa empresa privada aí da área agrícola ou em outras áreas também, aqui, né? O foco aqui é agricultura, então, vamos focar em Bayer, Singenta, né? Essas grandes empresas, grandes players aí do mercado, mas não tem problema se você for para o Google, com a Fleury, para o Itaú, eu estou citando essas empresas porque são empresas que eu já recebi convite para ir trabalhar. Neguei, né? Mas não é porque você está formando na área agrícola, né? E acha que vai trabalhar com agricultura, não precisa ser assim, pode ser, se você quer, pode ser bacana, mas se você quer migrar também, o conhecimento que você tem te dá esse poder, porque você domina os dados. Quando você domina dados, cara, não importa se você vai trabalhar com soja, com milho, com boi, com suínos, com pessoas, com mercado financeiro, não importa, você domina dados. Entendeu? Isso é muito importante que vocês entendam que vai facilitar muito a vida de vocês. Bom, mas aí tem alguns pré-requisitos que são importantíssimos. Vamos lá. Primeiro, conhecimento em análise. Não tem jeito. tem que saber análise. Se você quer trabalhar com data science, tem que saber análise. O que vai te dar isso? Uma faculdade estatística, que não é a realidade de todos, tá? E tomar muito cuidado, você aí, que está também na faculdade estatística, tem muitas faculdades estatísticas que são teóricas e pouquíssima prática, isso também não te leva muito longe. É claro que é importante saber a teoria, claro, tá? Mas você tem que associar essa teoria com a prática. Só a teoria por si só não é o que as empresas privadas buscam, ok? Não adianta chegar uma pessoa lá, vou implementar o método baseando tal, não sei o quê. Aí o seu chefe vai te perguntar assim, quanto tempo para rodar essa análise? Ah, é um mês. Não, meu amigo, eu quero resposta para amanhã, não é para daqui a um mês. Ah, mas essa análise vai melhorar, curar-se. Eles não estão nem aí para isso. Nem aí. Tem que entender que você vai ser uma pessoa que precisa entregar resultados o mais rápido possível para maior eficiência. Às vezes, a velocidade é até mais importante do que a eficiência, dependendo das situações. Aí tem situação em situação, né? Então, tem que ter o conhecimento de análise de dados. Você pode conseguir uma pós-graduação, igual no meu caso, eu não sou estatístico, né? Eu sou formado em genética e melhoramento, mas busquei muitas disciplinas dentro do departamento de estatística, dentro da área de biometria, na biologia, né? No caso, lá em Sola fica na biologia, né? Então, fui buscando esses conhecimentos. E cursos. Curso ajuda muito também. Você achar uns cursos bacanas, que vão fazer você crescer. Hoje tem muitas empresas oferecendo cursos, né? E te ajudam também. Bom, ponto dois. Conhecimento sobre o que a empresa trabalha. Isso aqui é importante. Então, se você vai trabalhar numa Bayer, na área de crop science, da Bayer, você tem que ter algum conhecimento ali de milho, de soja. é o principal? Hoje, não. Se a empresa está com dois candidatos bacanas, chegou ali na entrevista, né? A Bayer está lá, está fazendo entrevista para a Bayer, chegou dois candidatos no final. Um, ele é, vamos supor que a vaga é para a soja, tá? Para a soja. vai trabalhar com análise de dados específica para a soja. Um, ele é médico veterinário de formação, né? Na, ali na graduação, mas tem uma carreira ali de mestrado e doutorado dentro da área de análise de dados e entende muito de análise de dados. Porém, não, só conhece soja de forma. O outro é o cara que formou engenheiro agrônomo, trabalhou mestrado e doutorado com soja, mas nunca quis trabalhar com análise de dados. Ele não sabe nem rodar uma análise num software comum, muito menos num erro ou num pai. Em 99,9% dos casos, o profissional que sabe data science vai ser escolhido. Porque ensinar soja é muito mais fácil. Vai lá rapidinho, faz um turno, experimento, fala, isso aqui são as variedades de soja, isso aqui são as doenças. Acabou. Agora, ensinar R Python, quantos anos que a pessoa demora para aprender isso? Para aprender estatística, análise de dados? Então, é muito mais fácil, né? Eu capacitar o cara que sabe análise de dados, capacitar ele para aprender soja, do que o cara que sabe soja, tentar capacitar ele para aprender análise de dados. se tiver um que já sabe os dois, aí é perfeito, aí é vaga garantia, né? Mas, caso contrário, é isso que acontece. Para quem não concorda comigo, eu peço a vocês que entrem aí no LinkedIn e coloque o nome Vinícius Junqueira, ok? O Vinícius é um grande amigo meu, médico veterinário, que entrou na Monsanto na época para rodar a análise relacionada ao melhoramento de soja e milho. Hoje, ele é líder, se eu não me engano, da América do Sul ou América Latina, não tenho certeza agora, da área de análise de dados para soja, ok? O Vinícius sabia de soja? Nada. Praticamente nada, né? O Vinícius sabia de animais, mas o Vinícius dominava, domina, né? Ainda, domina o R, sabe análises extremamente complexas de machine learning, da parte de rede copulucional, esses negócios, tudo ele entende e ele só está crescendo dentro da empresa, né? Como médico veterinário. Ok? Então, depois vocês vão lá e olham, né? Aqueles que podem estar com um pouco de dúvida aí, pode ir lá no LinkedIn procurar Vinícius Junqueira e vocês vão ver lá a formação dele. Bom, e aí, o que eu falei? Se eu conseguir unir esses dois conhecimentos, aí é o mundo perfeito, né? O cara sabe soja e sabe análise de dados. Nossa, esse cara está bem à frente, né? Mas, ainda tem alguns pontos para baixo e podem fazer ele ficar de fora do mercado. Primeiro ponto, saber programação em R ou Python. Gente, não dá para querer trabalhar numa grande empresa na área agrícola hoje sem saber R ou Python na área de data science, né? Claro que eu estou falando de pagas na área de data science. Não tem como, ok? Por quê? As empresas precisam de análises super rápidas, como eu falei. Às vezes, eles dão mais valor ao tempo do que a eficiência da análise. Às vezes, eles preferem uma análise de variância do que um modelo de Bayesiana, porque a análise de variância é com dois segundos. Você tem o resultado do modelo Bayesiana, você tem com um mês. Então, você tem que pensar muito nisso. tem que aprender. Ah, Léo, eu não quero aprender R e Python. Bom, então, começa a procurar outra profissão, porque data science não é para você. Pode ser que tenha algumas exceções. Eu não posso falar do mercado como um todo, né? Mas as vagas que eu vejo abrindo para a data science tem lá especificado. Precisa saber programação em R ou precisa saber programação em Python ou em ambos. tá? Então, não tem como fugir. E aí vem o grande problema. Bom, aqui eu estou falando com pessoas de duas universidades muito grandes do Brasil, que é o Fiesal. Vocês, com certeza, tem professores que trabalham com R, né? Por exemplo, em Labras aí, eu não conheço todos os professores, tá, gente? mas eu tinha o professor Márcio Balessi, que é um cara que eu conhecia mais, né? Que trabalhava com R de forma espetacular, né? Na Exalc, tem o professor Roberto, né? Que trabalha com R e que, assim, com certeza tem outros, tá, gente? Estou citando aqui os que eu conheço, né? Então, assim, vocês como estudante, vocês têm a possibilidade de aprender na disciplina com esses professores. Mas se tem alguém aqui de universidade pequena e eu venho de uma universidade pequena, né? Dos Centros de Ciências Agrárias da UFIS, né? Tá no Espírito Santo. Lá não tinha ninguém que trabalhava com R. Hoje tem um professor que trabalha, então já ajuda um pouquinho, mas ainda é pouco. Então, você tem que buscar esse conhecimento em cursos preparatórios. Vai buscar online esses cursos. Ah, Léo, esses cursos, às vezes, são muito caros. Bom, aí você tem que ver o quanto que você está disposto a investir na sua carreira. a carreira é sua. É você que sabe dois mil reais é muito para investir na sua carreira para talvez você conseguir um salário de vinte e você acha que é muito. Beleza, né? Quem sou eu para falar sobre a sua carreira? Você que tem que falar. Então, isso é um ponto extremamente importante. É muito difícil uma empresa contratar alguém que não sabe essa parte e a empresa necessita, né? Para tentar capacitar ele dentro da empresa. E a gente sabe que para capacitar alguém em R ou Python tem anos, não tem como capacitar a pessoa com dois, três meses, a não ser que a pessoa seja um gênero da programação. Mas, caso contrário, não. Porque as análises precisam ser automáticas, você tem que entender linguagem de programação. Não é só rodar uma análise de variança. Você vai rodar um milhão de análise de variança por dia, como é que você vai fazer isso de forma manual? Isso tem que ser tudo automático. Para fazer automático, você tem que entender linguagem de programação. Então, não ache você... Ah, não. Eu sei rodar a análise de variança no R. Ah, isso aí o Google te mostra. Você vai lá no Google e digita. Como rodar a análise de variança no R? Vai aparecer um monte de função lá do R para rodar isso? Agora, eu quero que você me diga o seguinte. Eu tenho que rodar sem análise de variança hoje no R. Como você vai fazer isso? Você pode fazer de forma manual e trabalhar as 24 horas por dia para me entregar. Ou você pode ser um data science de verdade, programar isso para que os resultados saiam todos automáticos, já saiam todos em uma planilha de Excel, para que essa planilha de Excel linke com um programa de visualização de dados e já gere todos os gráficos que as pessoas precisam. Isso que a empresa espera de um data science. É o cara que automatiza o sistema de análise de dados. Não é o cara que fica rodando a análise lá, apertando o botão naqueles programinhas. Nada contra os programas de apertar o botão, gente. Eles são muito úteis, mas não servem para uma empresa privada pensando em grande fluxo de dados. Ok? Bom, próximo ponto, esse daqui, gente, esse daqui, eu coloco até um parênteses, porque não é para todo mundo. é trabalhar com visualização de dados. Essa parte, a gente não aprende na universidade. É raríssimo. Na verdade, eu nunca vi uma universidade oferecer, por exemplo, um curso de visualização em R ou um curso de visualização em Python. Você pode conseguir isso de forma online. E fora, hoje nós temos três ferramentas muito poderosas em visualização de dados, que é o Power BI, talvez é o que vocês mais conheçam, o Tableau e o Spotify, são todas empresas concorrentes. Isso a gente não aprende, a licença é muito cara. Então, essa parte, mesmo se você não souber, você pode se capacitar dentro da empresa e aprender lá dentro. E algumas pessoas que vão trabalhar com Data Science não vão trabalhar com visualização de dados. Vai ter outra pessoa dentro da equipe responsável pela visualização. Então, você não tem que se preocupar tanto com essa parte, mas é um plus dentro do seu currículo. Se você tiver esse plus, pode ser que a pessoa que está te entrevistando já vê com outros olhos também a sua contratação. Saber Machine Learning, esse daqui é outro ponto muito importante. Aí, para o Data Science, o Data Analytics vai trabalhar com análise mais simples. Não tem tanta necessidade de saber de Machine Learning. O Data Science tem que saber de Machine Learning. As principais metodologias, pelo menos, Random Forest, Gradient Boosting, KNN, redes neurais, tem que saber. E se você quer uma dica, aprende a analisar a imagem. nós estamos indo para um mundo onde a imagem vai ser muito importante. Então, já começa a aprender como trabalhar com manipulação de imagens em modelos de Machine Learning. Isso aí vai ser algo espetacular que você conseguir colocar aí dentro do seu currículo. Um ponto que aí foge da parte de análise de dados, mas que hoje, para você conseguir um emprego de Data Science numa grande empresa, você tem que saber falar inglês fluente. Isso daí já... Às vezes, a vaga já nem coloca, daqui a uns tempos, pelo menos, já não vão nem colocar porque isso vai ser como saber Excel e Word. É algo trivial. Então, tem que saber. Não tem jeito. Tem que saber o inglês. Léo, o que é o inglês fluente? O inglês fluente é você entrar numa reunião conseguir se comunicar, conseguir entender e sair de lá sabendo o que você tem que fazer. Eles não estão preocupados se você coloca o verbo certinho, da forma correta, mas você tem que conseguir se comunicar. Então, gente, tem que fazer aula de inglês, se possível, morar no exterior. Foi onde eu aprendi inglês, foi quando eu morei nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de morar lá duas vezes. então, tem que aprender inglês. Pensar fora da caixa, aí seria um plus também, então, não fica muito focado só naquela análisezinha que você aprendeu a fazer, não. Ouve as outras pessoas, pensa fora da caixa. Estatística é muito grande, análise de dados é muito grande, programação é muito grande para você achar daquele jeito que você faz as coisas é a única forma de se fazer. Então, pense, mente aberta, gente. Nós que trabalhamos com análise de dados, normalmente temos a mente bem fechada. E eu falo de experiência minha, eu, né? Nós temos que ter a mente mais aberta para aprender novas técnicas, aprender novas formas de fazer a mesma coisa que, às vezes, faz um tempo menor, tá? Isso é muito importante também. bom, cuidar os que devemos tomar quando trabalhamos com dados. Isso aqui é muito importante, tá? Primeiro cuidado, segurança da informação. No momento que você entra numa grande empresa, você não pode compartilhar dados com externos, ok? A gente não passa dados para o nosso computador pessoal. Não existe dados, hoje é o ouro, é o ouro do século 21, né? Como costumam dizer, isso não pode ser transmitido para ninguém, ok? Segurança da informação até para próprios colaboradores da empresa. Não é porque o cara é da empresa que você pode sair divulgando informações, não, tá? Você que trabalha com análise de dados, você conhece todos os dados da empresa, você tem uma responsabilidade muito grande com esses dados. Só pode compartilhar depois que os seus superiores falarem, não, pode compartilhar com essa pessoa, ok? Isso é importantíssimo. Isso é caso de demissão por justa causa, tá? Quem está entrando aí no setor privado para trabalhar, é um ponto, assim, muito importante, porque é, demite mesmo. rapidez para entrega dos resultados que eu falei para vocês, você, ah, eu sei rodar análise de variança, tá, mas você fica lá criando arquivinho por arquivinho para cada experimento. Não, cara, não dá para fazer isso, não. Eu tenho, só para vocês terem ideia, gente, em sódio a gente plantava 500 experimentos por ano, eu tinha que rodar 500 análises, né, pensando só em produtividade, mas você tem várias variáveis, né, então tinha que rodar uma quantidade imensa de análise, e olha que legal, o povo queria que a análise fosse rodada toda semana, né, à medida que os dados iam caindo no sistema, então às vezes os dados estavam incompletos ainda, mas queriam que rodassem para já ter resultado. Aí pensa se não for automático, você vai ter rapidez? Nenhuma. Aí o pessoal começa a ficar bravo, ninguém quer te ouvir mais, né, começam a buscar outras pessoas de fora para fazer isso, aí começa a ficar perigoso para você, né, porque você vai perdendo espaço na empresa. Então, rapidez, por isso que tem que saber R, Python e lógica de programação, para você ser rápido nas suas análises. resultado compreensível aos leigos. Aqui é difícil para a gente. Nós aí, que temos essa formação, nós sempre buscamos a forma mais complicada. Gente, a maioria das pessoas que trabalham na empresa, elas não sabem a análise dos dados, não. Eu tinha contado direto com o pessoal de marketing, o máximo que eles sabiam ali de estatística é melhor, calcular uma média, talvez um desvio padrão. Desculpa. Aí o cara chega com um modelo misto para apresentar para os caras, os caras não têm nem ideia. Lembre-se que dentro de uma empresa, o tempo para você apresentar para as suas tarefas são curtos, então você tem que ir direto ao ponto e de uma forma que as pessoas entendam. porque senão com dois, três minutos de reunião você já perdeu a atenção de todo mundo. O cara já está ligando para outra pessoa, já está conversando no WhatsApp para resolver outros problemas e para você conseguir isso você tem que apresentar resultados simples. É gráfico de barra mesmo, com letrinhas, talvez, se for um teste de comparação. É o modelo de regressão mais simples. É uma tabelinha com resultados finais, não complica as coisas, a não ser que você vá para uma reunião onde só tem data science, aí é diferente. Mas quando você for apresentar para outros grupos de pessoas, isso vale dentro e fora da empresa, tem que ser o mais simples possível. Não complique, não vai apresentar, tem gente que quer apresentar equação, o cara não quer nem saber da equação que você utilizou, não, esse é problema seu. e a automatização do processo analítico. Então, esse é o ponto crucial aí, essa automatização, onde você tem a coleta dos dados, a limpeza dos dados, a análise dos dados e a entrega dos resultados. Então, gente, isso é importantíssimo, isso aqui tem que ser automático, esse sistema. não é fácil, não estou falando que é fácil fazer isso automatizado, não, é trabalhoso, mas tem que ser. Então, para isso, só sabendo lógica de programação, ou você vai ter que fazer isso dentro do R, ou você vai ter que fazer isso dentro do Python, ou dependendo, a empresa tem outras ferramentas, igual tem o Azure, tem o Amazon, que ajudam nesse processo. Então, onde o Data Science deve atuar dentro do processo? O processo que eu falo é o experimento, tá? Então, você tem um experimento e onde nós precisamos atuar? Porque tem muita gente, aí o que eu falo de pensar fora da caixa, tá? Tem muita gente que acha que o Data Science ele só deve atuar na parte de análise, só aqui, aí você tá muito enganado e isso vai te gerar grandes complicações dentro do seu trabalho, resultados ruins e não vai ficar legal. Por quê? Um projeto começa com a identificação do problema, então vai definir um objetivo. Uma vez que o objetivo é definido, a gente vem para experimentação. Aqui, o Data Science tem que atuar de cabeça nessa parte. Por quê? Aqui vai ser definido número de tratamentos, número de repetições, número de avaliações, delineamento, tudo isso aqui você tem que saber. Aí, é onde as pessoas têm grande dificuldade, porque o cara ficou tão focado em aprender Machine Learning e não aprendeu o básico, que ele, por exemplo, nunca viu um Power Analysis para definir número de repetições. que ele esqueceu lá os princípios básicos da experimentação, que ele não lembra muito sobre o delineamento estatístico. E aí, ele não consegue atuar nessa parte e as pessoas definem essa experimentação como só na base do chute. e aí nós estamos padados ao erro. A experimentação foi mal feita? Essa parte da experimentação seria a elaboração do experimento, né? Essa elaboração do experimento foi mal feita? Você acha mesmo que os dados lá no final serão de boa qualidade? Aí, o que o Data Science fala? O que eu tenho são esses dados, os dados são ruins. a culpa não é minha, a culpa é de quem montou o experimento, a culpa é sua também, porque você era para ter participado do processo de elaboração do experimento, mas como você não tinha um conhecimento grande dessa área, porque focou só em análises complexas e esqueceu do básico, mas que é primordial, montaram experimentos errados. Ok? Então, elaboração do experimento do Data Science tem que participar. Aí, nós passamos a condução do experimento. Aí, nós temos a escolha da área. Também é interessante que o Data Science participe da escolha da área, porque quem não trabalha com análise de dados, às vezes, não tem uma visão criteriosa do que pode ser um efeito que vai causar ruído na sua análise. Então, o Data Science tem que ir lá também, na medida do possível, né, gente? Igual no caso, a gente tinha 500 experimentos de sódio, aí não tinha como eu ir na escolha da área, não. Era realmente confiar nos outros, né? Porque aí não tem como. Então, essa é uma etapa importante. A condução e manutenção do experimento, né? E a coleta dos dados. A coleta dos dados também é importantíssimo que o Data Science participe. Não coletando os dados, mas falando como os dados devem ser coletados. Quantas amostras têm que ser feitas? Ah, estou avaliando inseto. Inseto, eu tenho que ter pelo menos quatro, cinco amostras dentro de uma mesma unidade experimental. Doença, mesma coisa. Ah, não, produtividade é uma só, beleza. Aí, sim, a gente vem para os dados disponíveis. Aí, nós vamos ter pré-processamento de dados. Tem muita gente que esquece dessa parte. Não remove outlier, não remove experimentos ruins. Por quê? Porque esqueceu dessa parte da estatística também. Está tão focado nas análises mais complexas que esqueceu dessa parte. E é outra parte essencial, porque se você coloca dados ruins no modelo de machine learning, ele vai te devolver um modelo ruim. Não tem milagre dentro da estatística, gente, ou pelo menos não era para ter. Quem aqui já conhece imputação de dados sem ser substituir pela média? Pelo amor de Deus, um data science falar em substituir pela média, aí eu choro aqui, gente. Mas imputação de verdade, utilizando um Randall Forest, utilizando pelo menos um modelo de regressão linear, esse tipo de imputação. Quantos já fizeram? Quantos sabem? Remoção de outlier é algo mais comum, talvez já tenha mais pessoas que sabem. Muitas das vezes, padronização das variáveis, então colocar média zero e desvio padrão um. Dependendo do modelo que você for rodar, é interessante que seja feito. Aí que a gente chega no processamento dos dados. Quando você chega no processamento dos dados, está tudo mastigado. É só rodar a análise. Acaba que o processamento é uma etapa rápida. Só que, na realidade, ela não é rápida, porque para trás não foi feito os passos da forma correta. Foi feito tudo atropelado, tudo mal feito. E aí, depois, a gente parte para a interpretação. E aí, a interpretação é muito importante. E aí, a gente vai gerar vários gráficos, várias tabelas para interpretar esse resultado de uma forma que todo mundo consiga entender. E aí, a gente parte para artigo científico, para apresentação em empresas e, às vezes, até aplicativo. Quando eu estava saindo da base, eu estava pensando em montar um aplicativo para fazer predição de quando o produtor deveria entrar... Olha, esse projeto era muito legal. Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui para falar para vocês. Rapidinho, vou falar um minutinho. O projeto era entregar um aplicativo para o produtor que, baseado nos dados climáticos, a gente conseguia predizer se ia acontecer isso podóptero no campo de milho 14 dias depois. Ou seja, com os dados de hoje, eu conseguia predizer daqui 14 dias. E aí, se tivesse uma probabilidade grande de acontecer a infestação por isso podóptero, já entrava com o inseticido. É isso que é entrega, gente. É isso que o data science tem que entregar. Não é eu chegar com um modelo... Produtor, olha, esse daqui é um modelo de machine learning que eu estou... Ele é uma rede neural convocional onde eu utilizo como variável de entrada a temperatura, a umidade, eu utilizo essa imagem de satélite e, no final, eu te dou esse resultado aqui, teve uma curaça de 90%. O produtor já não está te ouvindo mais nada. O produtor quer saber o resultado final ali. O que você vai apresentar para ele? Opa! Produtor, eu estou te entregando aqui hoje o aplicativo. Aqui, baseado nos dados climáticos que o aplicativo já coleta automático, ele vai te dar a probabilidade de você ter esse podóptero no seu campo daqui a 14 dias. E melhor ainda, ele já vai te falar se você tem que entrar ou não com um defensivo. Hoje mudou o nome, nem defensivo agrícola mais, tem outro nome. É isso que é o resultado final, gente. Os modelos deixam para a gente. Quando você estiver conversando com data science, aí você conversa de modelo, eu utilizei esse modelo tal, bacana, top, esse modelo faz isso, faz aquilo. quando você for para o público, esquece o modelo estatístico. Eles querem o resultado final daquele modelo. Tá bom? Bom, pessoal, infelizmente, o meu tempo aqui é muito curto. A palestra de uma hora não dá para a gente falar muita coisa, porque a gente deveria destrinchar mais esse ciclo do experimento. Tá? Esse ciclo é muito importante. e principalmente quem vem trabalhar com data science às vezes não tem a noção exata desse ciclo. E aí eu faço um pequeno convite aqui para vocês. No final desse mês, dia 21 ao dia 24, eu vou ministrar a maratona da estatística experimental. Nesse evento, nós vamos estudar a fundo esse ciclo do experimento. Eu falei para vocês aqui em 10 minutos, nós vamos falar dentro de uma hora, né? Mais de uma hora, acho que é uma hora e meia de aula, mais ou menos, do ciclo do experimento no dia 21. No dia 22, nós vamos falar como definir o número de repetições de um experimento utilizando Power Análise. No dia 23, pré-processamento de dados experimentais e no dia 24, uma live comigo. Mas aí o conteúdo é surpresado. Ok? Então eu faço o convite para vocês. O evento é gratuito, tá? Ele é online, 100% gratuito. É só clicar no link e depois eu posso passar para vocês. Não sei como que eu posso passar, mas eu passo. Ou se não, vocês entrem no nosso site, tá? www.analisecursos.com Esqueci de colocar o site aqui, né? Eu coloquei todas as redes sociais que são sites. Então vocês podem entrar no nosso site que está lá o link da maratona. Podem mandar e-mail também, contato arroba analise.com ou o meu WhatsApp que está aí também se quiser entrar em contato diretamente comigo. E essa daqui são as outras redes sociais da empresa, tá? Postamos muita coisa sobre análise de dados no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então vale muito a pena vocês nos seguirem, né? Quem tem Instagram, quem tem Facebook, o canal lá do YouTube se vocês quiserem se inscrever. Tem muita coisa bacana, tá? E, bom, então eu deixo o convite aí para vocês para participar da maratona. Agradeço muito o tempo de vocês. Espero ter passado um pouco de conhecimento sobre esse trabalho, né? Do Data Science dentro de uma empresa, tá? E agora eu estou aberto aí a perguntas e vamos que vamos. Vamos com as perguntas. Ô, Leonardo, muito obrigado. Excelente palestra. Acho que você falou aí questões muito importantes que a gente já tem, inclusive a gente já falou algumas coisas ontem, então o que é legal é que você fez um compilado de várias coisas que a gente já está discutindo, que a gente já tem, assim, discutido ao longo desse workshop. Então acho que foi muito interessante aí, né? Ah, eu queria só comentar. Se você depois quiser disponibilizar esse material também, a gente pode disponibilizar inclusive lá o link, né? Depois a gente pode colocar aqui para o pessoal participar do evento que você vai ofertar aí lá nos dias que você passou. Tá bom? Ah, tá bom. Depois eu te passo, então. E aí você coloca na gravação? Isso, sim. Posso também depois disponibilizar colocar aqui no próprio final, aqui na informação do próprio vídeo aqui do YouTube. A gente já está encerrando, né? Eu vou tentar fazer umas perguntinhas bem sucintas aqui para a gente finalizar. Acho que uma primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Você falou de vários elementos aí, acho que bem interessantes sobre o que a pessoa, para ela ser um cientista de dados, a questão de remuneração. Acho que você passou por todo um geral aí que muitas vezes são tipos de perguntas que são bem recorrentes aí. Eu vejo várias, as pessoas querem dizer, quanto que recebe, quanto que é isso, que caminho que eu devo seguir, enfim. A minha pergunta, compilando isso tudo, como que eu consigo, aliás, eu estou lá, vamos supor que você é um estudante de graduação, você está fazendo alguma graduação lá. Aí o cara lá, ele ainda está um pouco perdido, começa a fazer, ele se interessa por essa área. O que você falaria para essa pessoa? O que ele pode procurar? não precisa ser graduação, enfim. Mas, como é que você falaria aí, o início? Eu acho que isso é o mais difícil. Certo. Não, excelente pergunta, porque realmente o aluno fica perdido, é tanta coisa, é tanta... Hoje a gente está num mundo de tanta informação que às vezes a gente fica louco, né? Então, vamos lá. É claro que essa é a minha opinião, não quer dizer que seja verdade, mas é o que eu acho importante. a pessoa que está na graduação e se interessou pela área de análise de dados, a primeira coisa que ela vai fazer é começar a procurar algumas disciplinas de análise de dados. E a gente sabe que a graduação, de um modo geral, a não ser que você faça graduação de estatística, de um modo geral, a graduação é muito fraca na parte de análise de dados. A gente tem lá uma disciplina de estatística, às vezes duas, uma estatística básica e experimental. Então, é importante começar a procurar outras disciplinas também. Talvez um professor que te ajude. Isso é um ponto fundamental. Depois, na medida do possível, começar a aprender uma linguagem de programação. Você escolhe R ou Python. E por que eu falo de R ou Python, sendo que tem várias outras? Porque são as mais comuns e elas são gratuitas. Empresa privada não está interessada em pagar software caro, não. Elas querem as linguagens gratuitas também. A não ser que você prove que, olha, o R e o Python não fazem isso. Eu vou ter que utilizar o MATLAB ou o SAS, alguma coisa assim. Mas você vai ter que provar. Porque o pessoal não gosta de tirar dinheiro do bolso para isso, não. Então, escolhe. Eu vou aprender R ou vou aprender Python? Eu não recomendo tentar aprender mais de uma linguagem de uma única vez. Aprende uma, torna-se expert naquela linguagem que você trabalha e aí depois você parte para outra. Quem tenta aprender muita coisa ao mesmo tempo, no final, não aprende nada. Fica no básico de todas e aí não vai adiantar para você. Então, para mim, esses dois pontos são essenciais. Se der para começar a estudar inglês, perfeito. Então, Leonardo, eu acho que você realmente falou tudo, né? E acho que é uma grande dificuldade. Até o pessoal aqui está comentando no chat, né? Como é que é difícil se organizar entre questão de fazer graduação, estudar R, Python, inglês e por aí vai. Eu acho que você falou bem esse finalzinho aí, né? Porque, inclusive, a gente teve até uma mesa redonda hoje fazendo essa discussão entre R e Python. Quer dizer, eu acho que é difícil a gente tentar, às vezes, a gente quer aprender tudo com a mesma, e no final, você não faz nada bem feito e acho que é por aí, né? Exatamente. Por exemplo, hoje eu posso falar para vocês que eu sou especialista em R. Tenho 11 anos que eu trabalho no R. Eu sou especialista em Python? Não. Eu uso Python, eu sei usar, mas eu não sou especialista. Agora, em R eu sou. R eu domino a linguagem. Então, você tem que dominar uma linguagem, porque senão você fica no meio do caminho das duas. Se você erra o Python, aí eu acho que é a escolha do freguês, né? Mas tem que ter o domínio. É, pois é, acho que tem sempre essa questão. Bom, Leonardo, então nós vamos encerrar aqui por hoje, né? Tentei fazer um compilado aqui, enfim, acho que são as principais dúvidas que as pessoas têm e eu acho que são dúvidas bastante pertinentes, né? E eu acho que você já deu um, passou uma geral aí sobre um pouco dessa área, o que é ser um cientista de dados, né? Um pouco de como começar, enfim, acho que trouxe muitas contribuições para nós aí, contribuições para o nosso evento, contribuições aí para todos que estão aí nos assistindo. Eu agradeço mais uma vez a sua colaboração conosco, a sua palestra, foi excelente e que, e depois você, claro, querendo, podendo compartilhar esse material, a gente disponibiliza lá e convida também o pessoal aí que está participando do seu evento. Obrigado mais uma vez aí, muito sucesso, foi um grande prazer em conhecê-lo. Perfeito, Paulo Henrique, eu agradeço a oportunidade, né, de falar aqui com você, de debater esse tema que é tão importante, vou passar o material, sim, pelo aquele e-mail que você me mandou, vou passar o link do evento também, aí pode disponibilizar para os participantes sem nenhum problema, tá bom? Muito obrigado, pessoal, por participarem, por fazerem perguntas, tá? Um grande prazer falar com vocês e eu espero falar com vocês mais vezes, tá bom? Isso aí. E, pessoal, eu agradeço a todos vocês que estiveram acompanhando aí essa palestra conosco e agora a gente vai encerrar um pouquinho, uns minutinhos, daqui a pouco a gente retorna aí com mais uma palestra do evento. muito obrigado e até daqui a pouco. e até daqui a pouco. Tchau, tchau.